É isso aí, vamos para Júlia Alves, 20 anos, 1,58m, 63kg, faixa marrom, ela enfrenta Emmett Eller, 17 anos, 1,73m, 68kg, faixa azul. Júlia Alves representando a GF Team. A Júlia Alves Cavaca, que é campeã mundial de Jiu-Jitsu, campeã WW World Pro, campeã Pan-Americana, 4x campeã brasileira Nogi. É semifinal, né? É guerra. E para enfrentá-la, a Emmett representando a Dream Art. E ninguém menos, ninguém mais do que a número 1 do ranking dos Estados Unidos de luta olímpica. E aí, Cavaca? Vamos lá para mais uma grande batalha, uma faixa marrom contra uma faixa azul, em que o nível está muito parelho. Não se enganem com a cor da faixa, não. Lembrando que a Emmett, ela é campeã olímpica, né, de luta olímpica nos Estados Unidos. Então, para o pessoal de casa entender, ela é faixa azul de Jiu-Jitsu, mas ela é terceira do mundo no ranking de luta olímpica. Uma grande atleta olímpica. Estudando-se bastante ali, a Júlia faz o que tinha que fazer, chamando a Emmett na guarda, para não correr o risco de tomar uma queda. Botando já uma guarda lá, só uma pegada forte com a sua mão esquerda. A Emmett já veio empurrando o chão novamente, botando pressão, não dando espaço do quadril para o quadril. Isso ali dificulta muito a guarda ofensiva da atleta adversária, que está por baixo. Presta atenção como ela não dá um pouco de espaço para o quadril da guardeira. Colada, né? Então, ela está coladinha, sempre andando para frente, isso é muito importante. Mas é difícil botar esse ritmo de pressão o tempo todo, né? Mas a gente vê a pegada firme da Júlia também, a guarda-aranha dela bem esticada, né? Ela controlando ali, manga, controlando a laço. E a Júlia também é muito forte fisicamente agora, né, Cavaca? Agora são duas atletas muito fortes. Realmente, vamos ver quem vai enfrentar a Larissa Martins na grande final do GP feminino. Uma coisa nós temos a certeza, qualquer uma das duas que passe, será uma grande final. O Mika ali orientando a Emmett. Mika Galvão que vai fazer a luta no próximo evento com o campeão do GP hoje. Um lutão com certeza também, né, Cavaca? Exatamente, lembrando que o campeão e a campeã carimbam seu passaporte para o evento principal do BJJ Batch. Segunda edição está chegando, galera. As duas atletas se estudando bastante, a Emmett mais uma vez mantendo a sua estratégia de pressão. Eu vejo que ainda pela pouca experiência no Jiu-Jitsu, ela utiliza muito da sua base, da sua força, para conseguir anular a habilidade das adversárias. E vem dando certo, né, a gente não vê ela arriscando muito, né, são posições justas, né, ela é só uma faixa azul. Mas eu tenho certeza que quando aprender mais ainda o Jiu-Jitsu, vai dar muito trabalho para grandes campeãs aí. É, se a gente pensar que na faixa, né, vamos pegar um campeonato brasileiro faixa azul, vai ser complicado, hein, Cavaca? Exatamente, pegar as meninas faixas azuis aí da categoria dela, ela sai na frente. A Júlia controlando ali. A afeição da Júlia é muito tranquila, né, bem calma, né, sabe o que está fazendo uma guarda aberta. E o mestre Júlio também está muito tranquilo lá, então, de repente, a gente está esperando um bote aí, hein, Cavaca? Um botezinho de triângulo, talvez. Acho que era isso. Mais uma vez, ela cola no quadril ali, aquilo ali dificulta demais, né. Sim, mas quando olha a guarda-laço, a perna esquerda da guarda-laço, quando ela coloca aquele pé direito no triângulo e o peito do pé esquerdo sai de baixo da axila, tá pronto pra ser ofensivo. Então vai aparecer bote de triângulo homoplata. Quando o ganchinho é conectado embaixo de algum lugar, tá na defesa. Ali, ó, já tá pronta preparando o ataque. Olha lá, saiu, vai desequilibrar e vai dar ataque. Quer ver na volta? Ela desequilibrou. É que ela optou pela raspagem, ó, voltou atacando, ó. Homoplata. Homoplata, vai voltar no homoplata, o braço, ó lá, já enrolou bem, defendeu a Emmett, é muito forte. Entrou tentando vazar o joelho ali. Exato. Olha a pressão agora. Mas a Júlia já se ajusta na guarda de novo, já fez o controle das mangas. Guarda bem flexível da Júlia, né? Mas a Emmett imprimindo a sua pressão na passagem, usando de todo o seu vigor físico da luta olímpica pra poder buscar um espaço ali. 0x0, Cavaca, 1 minuto e 40 de luta. E a Emmett passou a guarda. A Emmett consegue a passagem e ganha seus 3 pontos. Inacreditável, conseguiu. Muita pressão, muita pressão. Muito forte, muita pressão. Conseguiu passar a guarda da Júlia aqui, né? Uma guardeira nata, muito... E olha os cotovelos da Júlia como estão totalmente dominados. Ela tá com o pescoço envolvido. Mais 4 pontos, ela desistiu. A Júlia desiste da luta. E a Emmett é a próxima finalista do GP feminino. Enfrentar a Larissa Martins. A Júlia tá ali um pouquinho... Acho que o desgaste dela foi muito grande. Não sei se ela perdeu peso, não sei se ela ficou... Não tá se sentindo muito bem, não. Então, o médico entrou pra dar uma assistência. Vamos aguardar um pouquinho pra saber o que aconteceu. Olha só a pressão na passagem de guarda. Ela controla a perna esquerda da Júlia, né? E abre um leque, né? Olha esses cotovelos dominados, a pressão. Mas ali a Júlia já não tava. Já tinha entregue os pontos, já. Antes da montada, já, né? Antes da montada, sim. A montada foi muito simples. Você vê que ela tá bem abatida, ó. Bem pálida. A gente vê que ela deu o máximo, realmente. Teve uma queda de pressão, provavelmente, né? Fez muita força. Foi uma guerreira, lutou bem demais. A Amity realmente é muito forte, fisicamente muito explosiva. Olha a cara da Amity. Inteira. A mina tá respirando pelo nariz, impressionante. E a Amity garante a vaga na final, enfrenta Larissa Martins. Que a Júlia se recupera e fez um lutão, né, com a vaca? Agora, né? Agora, né?